Música Quem é essa? Essa é a Bambi? Essa é a famosa Bambi? A Bambi era uma elefanta de circo, originalmente, né? Que veio pra cá em... Em 2014, ela saiu do circo, foi pra uma fazenda em Limeira, aprendida. De lá ela foi pro Zoológico Leme, Zoológico Leme fechou e ela veio pra cá, em 2014. 2014, tá. Ela veio pra cá, vocês não estavam esperando, tiveram que adequar as instalações, já tinham uma. Um recinto pra uma, em 2011. A gente construiu o recinto em 2013, ela já estava aqui. Aí a Bambi chegou pra ficar junto com a Mison. A Dori? Maison. Não, a outra é? Maison. Maison. Maison, tá. A Maison já estava aqui, então, com vocês. Receberam em 2014, fizeram, reformaram, aumentaram o recinto, fizeram uma nova instalação, o que foi que aconteceu? O recinto tem autorização de instalação e manejo, nós conseguimos, esse processo é desde 2011. A autorização de manejo foi concedida pela Secretaria do Estado de São Paulo, que é o órgão fiscalizador do Zoológico do Estado de São Paulo, em 2013. Então, ela entrou nesse recinto, a Maison, primeiro, em 2013. A Bambi veio com autorização de transporte, com guia, com GTA, do Zoológico de Leme, pra cá em 2014. 2014, tá. Mas o recinto já estava aqui. O recinto já existia. Eita! Que animal magnífico, senhores. E ela é uma senhora idosa, é isso? Ela é uma senhora. Qual é a idade da Bambi hoje? 58 anos de idade. Uma fêmea grande, né? Grandona ela, né? Tem mais de 4 toneladas. 3,8 cento. Nossa, ela é armadona, alta. Ah, agora eu percebi. Ela é cega de um olho, o olho esquerdo, não é isso? Essa condição dela já era pré-existente. Ela veio com catarata, já com uma lesão pequena no olho. Foi agravante por causa da idade. Tanto que ela tem catarata no olho direito também. Também tem, tá. Então ela tem ausência da visão do olho esquerdo e já uma deficiência no olho direito. Isso dificulta um pouco dela se locomover. Ela já custou acostumar com recinto, caminhamento. Justamente por essa condição. Isso. Isso dificultou. Dificulta bastante. Ela atende comandos? Vocês conseguem posicionar ela pra cá, pra lá? Ela ainda atende alguns comandos? 58 anos significa que ela chegou... Vamos fazer uma relação com o mundo humano hoje em dia, né? Seria como se eu tivesse o quê? Os 58 dela, um ser humano teria um equivalente a quanto, mais ou menos? 90 anos de idade. 90 anos. Quer dizer, expectativa de vida incerta, né? Quer dizer, já tá no... Já passou, né? Botonline mesmo, né? Passou. Passou. Bom, não sei se vocês acompanharam, bem-vindos aqui ao nosso canal. A gente tem uma situação diferente, mas é uma situação que a gente vai estar trazendo porque virou uma conversa forte na internet, onde um grupo de ativistas, que são do bem-estar animal, etc., enfim, tá desde 2014, se não me engano, já incomodado com essa situação, querendo levar essa elefanta pra um santuário. Essa é a discussão, né? Foi isso que nos trouxe até aqui. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre isso. Será que isso tá certo? Será que isso tá errado? Eu vim conversar com a mente aberta, ok? Com a mente aberta. Eu sou um defensor do zoológico, todo mundo já sabe disso, não precisamos renovar os votos, todo mundo sabe. Por quê? Porque eu entendo como funciona um zoológico, eu entendo o corpo técnico que um zoológico tem, eu entendo a função, né? E as pessoas, infelizmente, são levadas, e a gente já falou isso diversas vezes, né? Por essa onda que a gente vê, que onde acha que coração basta pra você coordenar o mundo e não funciona assim. Nasce aqui, tem que passar por aqui e termina aqui, no bolso. Mas já falamos muito sobre isso. Vamos tratar desse caso específico, deste indivíduo, Bambi. Vamos tratar dela. Muito bem, eu... Tem um lugar pra gente sentar e conversar? Então pronto? Que a conversa vai ser boa. Vamos começar do início, né? Quer dizer, a gente já entendeu a situação. O que está sendo proposto é que essa elefanta saia daqui, vá até um outro local. As alegações é que nesse local ela teria mais espaço, né? Essa, segundo o que eu entendo, é a única alegação, que é uma alegação legítima, né? É uma alegação interessante. Todos nós aqui, acho que pensamos no bem-estar animal da mesma forma, né? Vocês querem esse animal bem, né? Essa é a alegação dessas pessoas que... Dessa instituição que quer levar esse animal para um lugar que tem mais espaço. Eu gostaria de ouvir cada um de vocês sobre o porquê vocês acham que isso não deve ser feito. Nossa preocupação, a minha preocupação especialmente, é com relação ao fato de que ela está no final do período de vida dela. É um animal que sofre para ser adaptado. Elefantes são muito dependentes de quem cuida deles. E a transferência dela para se adaptar com outras pessoas, outro local, nessa condição de quase não enxergar, eu acho que é uma condição que vai trazer estresse e sofrimento para o animal. Quando vocês trouxeram, vocês já te passaram por duas experiências de adaptação, né? De duas elefantas aqui, né? Esse é um processo longo? É um processo difícil? O pareamento é muito complexo. A gente tem que seguir rigorosamente as orientações dos técnicos da ASAB, que é a Associação de Zoológicos Aquários do Brasil. Eles estão fazendo uma auditoria em todos os zoológicos brasileiros. O Verão Preto já passou por essa auditoria e durante essa auditoria nós recebemos uma orientação técnica para a junção, para o pareamento, que consiste na divisão do recinto através de uma cerca e a proteção do fosso seco. Foi aterrado o fosso seco também, parcialmente, e foi feita uma proteção mais forte, mais robusta. Em frente ao fosso seco. E com isso, acabou de ficar alternando. Aquela alternância anterior não tem mais que soltar uma e prender a outra. Então, hoje as duas estão juntas, embora estão ao mesmo tempo no recinto, porém separadas por uma cerca. O processo definitivo da junção é quando retirar a cerca. Isso depende muito do tempo das duas, o tempo delas. A gente tem que respeitar também os dois indivíduos. Como se alimenta Bambi? Os elefantes são grandes herbívoros que precisam de grande variedade de espécies vegetais para se alimentarem. Para você ter uma ideia, eles consomem 16 horas, ficam 16 horas mastigando. Eles precisam de mais... Aqui no zoológico, cada indivíduo são 130 quilos de alimentos por dia. Então, eu posso te adiantar que são alfafo, feno de alfafa, capineira ou cana de açúcar e bananeiras. E está tudo bem com a alimentação dela? Sim, está tudo correto. Ela come bem? A Bambi, ela demora mais para ingerir os alimentos do que a Maison. A Maison, ela se alimenta mais rapidamente. O César, veterano, vai estar explicando o porquê disso também em relação à mandíbula da Bambi. A saúde da Bambi. Bom, a Bambi já é um animal bem idoso. É um animal que a gente viu de 58 anos. Ela tem algumas lesões antigas. Ela chegou para a gente com o início de uma catarata já em olho esquerdo, que pela idade desenvolveu para uma luxação de cristalina. Isso é uma característica que alterou todo o campo visual dela. Ela não enxerga mais o olho esquerdo. Tem um início de catarata no olho direito também. Isso por causa de idade. Já teve alguns profissionais avaliando isso. É por causa da idade. Então, por isso, ela é bem assustada. Ela teve que se adaptar muito bem pelo recinto. Ela segue realmente um caminho. É um animal que tem dificuldade para enxergar. Então, isso aí agrava muito esse animal ficar em um lugar muito grande. Ela vai ter que aprender tudo de novo. Um processo que a gente começou aqui há 6 anos vai ter que começar do zero para ela. Fora alguns outros problemas também. Ela tem uma lesão crônica em membro posterior esquerdo. Provavelmente foi por causa, às vezes, do sobrepeso do animal. Ou por ela ficar presa de alguma forma. Ela tem uma lesão inflamatória já crônica. Que não causa problema para ela. E tem algumas características de dente. Ela teve algumas fraturas antes de chegar para a gente. Hoje, ela tem um pouco de dificuldade para mastigar. Então, a gente tem que acompanhar mais. A gente não pode dar alimento muito grande. São características de um animal bem idoso. É como se fosse uma pessoa idosa mesmo. Entendi. Assustada. Isso. Assustada, arredia. Arredia. Medrosa. Ela prefere muito o contato conosco. Ela acostumou muito com a gente. Então, assim, todos aqui no zoológico estão... É uma equipe que está desde quando ela começou. Então, são várias pessoas que ela já tem confiança. Que ela já adquiriu a confiança que ela sabe. Eles vão cuidar de mim. Eles não vão fazer mal. Isso é uma rotina? Vocês criaram uma rotina aqui para ela? Existe uma rotina para que ela sempre esteja confortável? Como que vocês tratam isso? Sim, o tratador fica no recinto o dia todo para olhar tudo o que elas estão precisando. Especialmente a questão da alimentação e também onde coloca essa alimentação para elas terem exercício. Então, assim, tem um programa de enriquecimento ambiental que é feito diariamente para elas. com algumas estratégias de coisas para que elas se movimentem e se mantenham ativas justamente por conta da idade e do peso delas. Porque elas não podem ficar paradas tanto tempo. Se o animal estivesse na natureza, provavelmente com essa idade não estaria mais vivo. É por questão de estar... Quer dizer, pode até ser que o grande matriarca ainda fique por muito tempo. Mas é um animal já com expectativa de vida reduzida na natureza. E aqui os zoológicos conseguem dar uma sobrevida, isso em qualquer espécie. Dura muito mais tempo dentro de um zoológico do que na natureza. As pressões são muito menores aqui em busca de alimento, cópulas, enfim, disputas, etc. Ela não encontra isso aqui. Ela está em um ambiente muito mais confortável. Isso a gente tem que admitir do que no ambiente natural. E claro que o ambiente natural é o lugar onde esses animais têm que estar. Mas no caso do animal que veio de um circo, de uma outra época, existe toda uma relação, eu percebi, da própria cidade. Você que trabalha com a educação ambiental, com essas duas senhoras aqui. Uma mais senhora que a outra. Mas eu vi que tem todo um amor, desde que eu cheguei, por exemplo, o porteiro, que acho que era um guarda civil, ele me reconheceu e falou, que bacana seu trabalho, ou você vai lá conhecer a Bambi. Nossa, eu não sei a idade que ele tem, não sei a idade que tem um zoológico, mas ele disse que desde um ano de idade ele já andava, talvez, no bosque, né? E aqui pelo bosque e tal. E ele demonstrou um grande amor, né? São animais símbolos aqui, né? Sim, quando elas chegaram aqui, né? Quando abriu o recinto, deu um boom no final de semana, né? Cinco mil, dez mil pessoas, né? Para visitá-las. Nós temos uma visitação aqui em torno de trezentas mil pessoas por ano. E a gente atende aqui num raio de duzentos quilômetros. A educação ambiental de vinte mil a sessenta mil crianças de escola vem aqui todo ano. E os elefantes atraem muito, né? É uma curiosidade, já que a gente não tem no nosso bioma, nos nossos biomas, né? É uma curiosidade imensa das crianças. Eles vêm para ver os elefantes. Então, assim, a maioria da população gosta e sabe que eles estão aqui bem cuidados, né? Dá para perceber olhando daqui a alimentação. A Márcia nadando no tanque, que ela dá um show à parte ali, né? E o zoológico aqui não explora ingresso. A gente não tem. As pessoas vêm aqui livre, né? Então, é um lazer para a população também. A gente trabalha a conservação ambiental com o programa Uma Nova Chance. Os silvestres que chegam aqui vitimizados. A gente tem a conservação das antas, que são reintroduzidos filhotes e de outras espécies também. Temos um hospital veterinário fantástico aqui, com raio-x, ultrassom, anestesia inalatória. A dedicação do César é fantástica esse espaço e a equipe de veterinários que tem, estagiários da área também. Então, assim, há um investimento muito forte, racional nosso, né? A gente trabalha para que isso funcione, para que os animais aqui tenham bem-estar. Então, a gente quer o bem do animal, independente de onde ele esteja. Aqui a gente sabe que a gente está cuidando bem, a gente sabe que pode sofrer um estresse com o transporte. Então, a gente pensa nisso. A gente pensa principalmente no bem-estar do animal. Submeter ela a uma situação de estresse, uma viagem longa para uma aventura de viver livre, de uma velhice que ela não tem condições mínimas, né? De enxergar, de poder buscar alimento. Isso é muito triste, né? E trocar as suas referências, né? Porque ela vai trocar todas as suas referências. E para qualquer ser vivo de idade, essa adaptação é complicada. Não existe ninguém sentado aqui nessa mureta de pedra, aqui no bosque, em Ribeirão Preto, que não ama este animal que está aqui. Não ama o que faz a sua profissão. Se a gente tivesse a certeza de que este animal ficasse, tivesse alguma chance melhor na sua vida, eu tenho certeza que ninguém aqui, não tem nenhum moleque aqui, que quer o bicho de qualquer jeito, porque senão a mamãe vai ficar brava. A mamãe me dá, me dá porque é meu. Não tem ninguém aqui, não tem nenhum moleque aqui. São todos profissionais aqui. Todos profissionais de diferentes áreas, que concordam em uma única coisa. Bambi não deve sair daqui. Vai ser pior para Bambi sair daqui. Se a gente amanhã, e eu me coloco também a discutir, que talvez a gente não tenha que ter mais elefantes num zoológico, elefantes num zoológico no Brasil ou na América do Sul, porque esses bichos não são daqui, né? São ou da Ásia ou da África, os elefantes de diferentes espécies, mas enfim. Não sei, vamos discutir isso. Num futuro com equipes, sabe, que vão avaliar as vantagens e desvantagens, o que é melhor. Eu estou aberto a isso. Eu não estou dizendo que tem que ser desse jeito. Ah, porque temos que ter elefante em zoológico. Não. O fato é que estes indivíduos que estão aqui, com esta idade, vão sofrer. É isso? Estou falando algo que não seja um português, claro. E essa é a única discussão que nós estamos tendo aqui. Porque uma coisa eu posso lhe dizer. Se este animal, por birra, por insistência, e eu sei como quando a gente tem... E eu gosto de tratar pessoas que têm ideias diferentes com o maior respeito. Não tenho problema nenhum. Eu gosto de debater. Eu gosto de debater. E eu sou o primeiro a dizer se eu estou errado. Eu falo, ok, você tem argumentos mais fortes que os meus. Agora, eu quero ser ouvido também. Quando eu tenho bons argumentos. Aqui a gente tem bons argumentos. Se este animal sai daqui e vem a óbito, quem é que vai responder por isso? É como a gente falou. Este animal pode virar óbito a qualquer momento aqui. Agora, a pergunta é, será que vale a pena defender a sua ideia contra o zoológico em prol de uma vida que vai ser perdida só porque você não pode abrir mão da sua forma de pensar? Se você não gosta de zoológico, não venha ao zoológico. Se você não gosta de zoológicos, faça a sua campanha limpa, mas pensando sempre no bem-estar animal primeiro. Essa é a minha opinião. O fato é que esses dois indivíduos aqui, estes dois indivíduos, não têm a condição e seria um risco levá-los. Na minha opinião, aqui, sincera, simplesmente tirar esse bicho só para fazer essa queda de braço em cima de um animal. Então, o outro lado não está pensando no bem-estar animal. O outro lado não está pensando no bem-estar animal.